Nós somos da Associação de Ciclistas de São Paulo, nós acompanhamos o sistema desde 2012, quando ele foi implementado, a gente quer protocolar alguns indicativos de diretrizes e exigências para esse sistema, sem defender um modelo ou outro, sem defender permissão ou posição. Na verdade, a gente tem um entronhecimento ainda, mas a gente quer protocolar isso, a gente fica muito feliz de ver que o nosso diagnóstico de problemas e de indicação de soluções foi colocado um slide, um relatório que nós fizemos junto ao ITDP, que seria muito legal, inclusive, que o ITDP tivesse à mesa apresentando as soluções pelo mundo e não eventualmente um outro lobista, mas é interessante ver aqui que o sistema, que é o, eu acho que é um processo, o sistema de São Paulo é absolutamente ineficiente na cobertura territorial, 8%, no atendimento de menos de 25% do que ele deveria atender hoje e na concentração dos locais apenas de maior renda das cidades de São Paulo. E a gente, na verdade, tem buscado resgatar um pouco aquilo que a gente conseguiu nos últimos anos avançar no quesito de marcos legais, a gente conseguiu incluir no plano diretor estratégico o sistema público de bicicletas compartilhadas como parte da infraestrutura cicloviária de São Paulo. Isso é muito importante, porque se a gente vai discutir expansão cicloviária, ciclovias, ciclofortes e ciclovosas, não tem como a gente não discutir bicicletas compartilhadas. E no momento de a gente pensar no novo modelo, a gente tem que pensar que o poder público tem que ter papel chave, estratégico e de liderança nesse processo, junto com a sociedade civil. Então, não dá para a gente só, como defendendo o vereador aqui, ou eventualmente num sistema de permissão, onde só vai ter disputa da livre iniciativa privada, a gente não pode permitir que o interesse público seja absolutamente subjugado nesse processo. A gente tem que estar acima de qualquer outra coisa. E, independente do modelo, o poder público tem que ter essa participação para exigir, não só as diretrizes, mas ter exigências claras. E algumas a gente pode até começar a citar aqui como adotar o sistema de 24 horas, 7 dias por semana, uma distância mínima entre estações, cobertura territorial que saia de 8% e que abrange até o final dessa gestão, por exemplo, pelo menos 40% do território da cidade, que é possível, permitindo ainda assim adensar uma cidade em vários pontos dela, implementar o acesso do bilhete único pleno, não apenas sendo uma máscara, mas tirando a obrigatoriedade do capital de crédito, permitindo que, através dos créditos do bilhete único, você consiga liberar. Isso é plenamente possível, em outros lugares do mundo já é feito. Você adequar as estações à rede cicloviária implementada. Hoje você tem sistemas cicloviários implementados, as estações estão longe. Às vezes você sai do terminal de trem e de metrô e a estação de bicicleta compartilhada está há três, quatro ruas atrás e ninguém sabe que ela existe. A garantia de um padrão de travamento de bicicleta nas estações não dá para você pegar um sistema e não conseguir dar um ver no outro. E o sistema de autenticismo me parece que não cumpre essa função, não sei que isso seja exigido. É importante que isso seja colocado. Não dá para ter sistemas que não se conversam. Isso não faz nenhum sentido para uma cidade como São Paulo. Manter uma política em todos os países e a gente não ter acesso a dados. Isso é fundamental. Tem que ter 100% de acesso a dados, não pessoais, de quem usa, mas sim aqueles aglutinados, dados sobre uso, online, para que a sociedade possa monitorar e para que o coletor não possa ter acesso a isso também. Criar um sistema de avaliação e acompanhamento de uma cesta de indicadores. A gente tem indicadores que a gente possa fiscalizar e acompanhar esse sistema. Hoje nós não temos, não só não temos isso, como a gente também não acompanha, não fiscaliza e não pune. Até afasta a sua pergunta, a Secretaria de Transportes que está aqui, que a gente sabe que o sistema está bastante deficiente do que deveria ser executado pelo termo de cooperação. E eu queria perguntar o que eles têm feito para cobrar, para fiscalizar e para punir pelo não cumprimento do que hoje não tem sido entregue à população de São Paulo. Então, em resumo, minha contribuição a essa. Quero protocolar aqui com a Associação de Ciclistas. Quero agradecer essa audiência pública. Concordo com o Policineto de que se trata de uma questão estratégica, não sobre o guarda-chuva de uma discussão sobre desestatilação, mas sim sobre o guarda-chuva de mobilidade urbana, sistema público e bicicletas compartilhadas, como está no plano diretor estratégico, que é o nosso marco regulatório principal da cidade, como está no plano de mobilidade de São Paulo, que está em vigência ainda. A gente tem que discutir as bicicletas compartilhadas à luz da mobilidade urbana e não da livre iniciativa privada apenas. Obrigado. 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 Obrigado.